O número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus tem diminuído em Rolim de Moura, interior de Rondônia. Pelo menos é o que mostra o boletim epidemiológico divulgado nos últimos dias pela Secretaria Municipal de Saúde, com os dados sobre a doença. O número de óbitos desde o início da pandemia é de 202. No último boletim consta um paciente internado e quatro fazem o tratamento domiciliar. Em Rolim de Moura, os testes de Covid-19 são realizados na unidade de ponto atendimento à UPA. Porém, devido à redução nos números de casos, houve uma mudança no horário. Com a diminuição dos casos aqui em Rolim de Moura, nós vamos chegar na última informação que tivemos, não teve nenhum positivo. E aí nós vamos diminuindo isso, tinha aí 30, vamos diminuir para 20, 10. E aí a logística de manter todos os profissionais aqui na UPA é muito grande. Aí nós estamos diminuindo, era quatro vezes ao dia, passamos duas vezes ao dia, agora chegamos a uma vez ao dia. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, em ponto, a gente recomenda chegar uns 20 minutinhos antes por causa da papelada que tem para encher. Nós estamos fazendo ainda às 15 horas os testes de Covid-19, uma diminuição grande na cidade de Rolim de Moura, graças a Deus por isso. Estamos aí conseguindo controlar um pouco essa doença. A Secretaria Municipal de Saúde ainda destaca que, com o aumento de pessoas vacinadas, diminuiu de maneira considerável os casos de internação. E a maioria dos pacientes positivados apresentam sintomas moderados.